Gilberto, pelo amor de Deus, eu tô estudando demais, só que eu tô esquecendo quase tudo que eu ando estudando. Olha só, se você tá passando por isso, fica calmo, tá? Acontece muito que a gente esquece aquilo que a gente estuda, por dois motivos. Ou você não tá revisando periodicamente essa matéria, então é super natural você esquecer. Você que não revisa as matérias, você não vai lembrar delas a longo prazo, só a curto prazo. Ou você tá com um probleminha, que eu também vivi demais na minha época que eu estudava muito, que é falta de sono, isso mesmo. Basicamente, você não tá dormindo direito à noite. Existe uma grande guerra, né, quando a gente faz, principalmente terceiro ano, o cursinho, que é entre a quantidade de coisas que a gente tem que estudar e o tempo disponível que a gente tem. Eu lembro que quando eu fazia terceiro ano, isso saía demais da minha boca, assim, ó. Nossa, como o meu dia poderia ter 36 horas, seria muito melhor pra dar conta de fazer tudo que eu tenho que fazer, só que infelizmente não tem. E basicamente, como é que a gente quer compensar isso? A gente fica sem dormir, né? Então, basicamente, a gente começa a tomar café, né, a tomar ritalina, pode guaraná, aquelas coisas todas. Eu já fiz tudo isso de maneira muito equivocada, você não pode fazer isso, tá? Por quê? Porque quando a gente toma estimulantes do sistema nervoso central, eles sim tiram o nosso sono. Só que o sono é fundamental pro seu processo de aprendizado. Você passa um dia inteiro lendo uma série de informações. Se você não dorme à noite, é como se você escrevesse essas informações na areia. Eu não sei se você já reparou, quando o vento bate ali na areia, ele apaga tudo que você escreveu. Mas se você tem uma noite de sono tranquila, natural ali, 7, 8 horas, enfim, de sono por noite, é como se você escrevesse num cimento fresco, tá? E quando você acordasse ali, ia estar aquele cimento bem sólido, com todas as informações bem sólidas no seu cérebro. Então, basicamente, o sono funciona pra assimilação, armazenamento, memorização de todas as informações que você leu durante o dia. Se você não dorme, chances são que você tá esquecendo muita coisa que você tá estudando. Então, a dica que eu te dou hoje é, não tome café exageradamente. Tenha noites de sono normais, assim como qualquer pessoa. Gilberto, mas eu não sou qualquer pessoa, eu sou um estudante de cursinho. Pessoal, todo mundo precisa respeitar a sua fisiologia. A gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa respirar. Isso é natural do ser humano. Eu sei que a gente que faz cursinho no terceiro ano, tem que dormir um pouquinho menos mesmo, porque tem coisa demais pra estudar. Mas esse um pouquinho menos seu, cuidado pra não ser exagerado. Caso contrário, você jamais vai conseguir memorizar aquilo que você tá estudando. Não esquece disso. É durante o sono que a gente sedimenta as nossas informações. Então, se você anda esquecendo muita coisa, ou você tá tomando café demais e tendo uma péssima noite de sono, ou você não tá revisando as matérias periodicamente. Corrige esses dois lados que eu tenho certeza que, bum, sua memorização será potencializada. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Vamos!